O aumento do preço do chocolate deve derrubar as vendas de ovos de Páscoa em 7%. A estimativa é da Associação Gaúcha de Supermercados, baseada em pesquisa feita com associados e consumidores nos primeiros meses do ano. A expectativa dos supermercadistas é vender 10% dos produtos de Páscoa até domingo. Mas, por enquanto, muitos consumidores ainda nem pensaram nas compras. Nem cheguei perto ainda. Ainda não pensei. E quem já viu os preços não gostou. Ela vai ganhar só roupinha ou coisa assim. Chocolate esse ano não dá. Por quê? Está muito caro. Está bem inacessível. Um ovo de chocolate de 300 gramas nesse supermercado custa R$ 46,90. De outra marca e com metade do chocolate, mas com um brinquedo, custa apenas R$ 1,00 a menos. R$ 45,90. A alta nos preços e a Páscoa no final do mês são complicadores para o setor. A Associação Gaúcha de Supermercados estima uma queda de 7% nas vendas em relação ao ano passado. Houve, vamos dizer assim, uma retração nas encomendas dos supermercados à indústria. E por consequência, na pesquisa que se faz junto aos consumidores, eles também sentindo o preço do produto, a alta que houve e também as dificuldades econômicas do país. Para essa Páscoa, os supermercadistas gaúchos colocaram à venda 8 milhões e 500 mil ovos de chocolate e 6 milhões de caixas de bombom. 60% das vendas devem acontecer nos últimos três dias antes da Páscoa. 60% das vendas devem acontecer nos últimos três dias antes da Páscoa. 60% das vendas devem acontecer nos últimos três dias antes da Páscoa.